Revisão administrativa que está aí chegando, que é a reabilitação profissional, segundo a coordenadora de serviços previdenciários do INSS, não é pente fino. É uma ação normal que acontece sempre dentro do sistema administrativo do INSS. É o que vocês vão entender a partir de agora. Para quem não me conhece, eu sou Verusa Figueiredo e o assunto de hoje está no próprio site do INSS, como vocês estão vendo aqui e como está no link deste vídeo. Segurados em reabilitação profissional deverão passar por perícia nos próximos meses. A ação visa proteger segurados que estão em reabilitação e que ainda não realizaram seus exames devido à pandemia de 2020, 2021 e que cessou agora em 2022. Então, a partir de agora começa tudo que começou em 2019 e parou por conta da pandemia. Então, vamos lá. A portaria de número 1514, portaria essa, que eu já abordei vários assuntos sobre ela, publicada no Diário Oficial da União no dia 1º de novembro, traz o retorno da rotina de avaliações do programa de revisão profissional suspensa durante a pandemia. Essa rotina nada mais é que um procedimento padrão para os segurados em reabilitação seja encaminhado para exames médicos periciais presenciais. Abro aspas. Há se falando em pente fino da reabilitação. É o que ela está afirmando que há aí muitas falas de pente fino, mas, segundo ela, não é pente fino, é apenas o procedimento da continuidade que começou em 2019 e já faz parte do padrão do INSS desde 2017, quando começou a partir daí, né, esses procedimentos de reabilitação profissional. Abro aspas. Há se falado em pente fino da reabilitação. Mas, essa informação é incorreta. Não se trata de um procedimento revisional, e sim de um procedimento padrão do programa de reabilitação profissional. Fecho aspas. Esclarece a senhora Kécia Miriam dos Santos de Araújo, coordenadora de serviços previdenciários do INSS, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, quem está trazendo essas informações, trazendo medo, preocupações, certo? A coordenadora está dizendo claramente que não se trata de um pente fino, se trata de uma ação padrão que acontece desde 2017, quando começou esse serviço junto ao INSS, certo? E desde 2019, quando começou, de fato, essa revisão, essa necessidade de trazer esse serviço para uma reabilitação profissional, para que esse segurado possa voltar ao mercado de trabalho, se possível, para continuar com esse benefício de forma permanente, se a sua incapacidade não tiver condições nenhuma de voltar ao trabalho, ou de suspender esse benefício, se de fato esse cidadão não está dentro das regras, de um benefício por incapacidade, seja ele temporária e seja ele permanente, tá bom? Ser encaminhado para o programa de reabilitação profissional, A pessoa passa a se desenvolver atividades que ajudem na sua reintegração ao mercado de trabalho Durante o período de um ano, a pessoa também receberá um benefício no valor de um salário mínimo Caso este período seja insuficiente para sua reabilitação profissional, A pessoa continuará participando do programa, mas, para isso, precisará também passar pela revaliação de uma perícia médica a cada quatro meses A convocação atual atingirá as pessoas em processo de reabilitação Que estão em data de interrupção vencida ou próximas do vencimento Atualmente, existe um total de 150 mil segurados encaminhados Ou já cumprido o programa de reabilitação profissional no INSS Desse total, serão convocados apenas 45 mil pessoas, segundo a coordenadora de serviços previdenciários do INSS Os segurados serão convocados pela equipe de reabilitação profissional Das gerências executivas do INSS em todo o Brasil Por meio de carta de convocação e e-mail ou telefone conforme dados constantes no sistema do INSS Segundo os dados que você tem no seu perfil do meu INSS, no seu status do meu INSS Para isso, é importante que as pessoas mantenham os seus dados sempre atualizados no meu INSS Desde setembro de 2022, as equipes de reabilitação profissional do INSS Já estão providenciando um agendamento das perícias A pessoa deve aguardar um contato do INSS Mas, caso tenha alguma dúvida, poderá ligar para a central 135 Ou acessar o meu INSS para acompanhamento de uma convocação, se necessário Então, pode aparecer pelo meu INSS, pode aparecer pelo seu extrato, pode aparecer por carta Lembramos que o INSS não pede dados pessoais nem senha por telefone Os contatos serão meramente informativos E o segurado poderá confirmar as informações pelos canais remoto de atendimento meu INSS ou 135 A reabilitação profissional do INSS tem caráter obrigatório Por isso, cabe ao segurado atender as convocações do INSS sobre pena de interrupção do seu benefício É importante ficar atento à data da perícia agendada e comparecer ao exame O segurado em reabilitação que não realizar a perícia médica poderá ter o benefício suspenso Então, essa é a informação que está no próprio site do INSS Tá bom? Então, fique atento aos seus status, ao extrato, aos correios Para saber se chega alguma correspondência convocando você Caso convoque, você tem um prazo aí dado pelo INSS, agendado pelo INSS Para que você faça a sua reavaliação quanto à necessidade de fazer uma reabilitação profissional Ou continuar de acordo à sua incapacidade, certo? Continuar aí com o seu benefício permanente Continuar aí com o seu benefício